Agora você vai aprender de uma vez por todas a regra da crase, primeiramente a regra geralzona, pode ser? Mas o que é crase? Crase, pessoal, primeiramente é um sinal indicativo da junção de duas palavras idênticas, a preposição A e o artigo A, que se juntam, plim, se juntam para criar uma única situação. Então toda vez que você se deparar com esse A, com esse acento indicativo, sinal grave, indicativo do fenômeno da crase, saiba que você está lidando com duas palavras, a preposição A e o artigo A. E quando é que a gente tem preposição A com o artigo A para dar a crase? Então vamos comigo, a preposição A só pode ser colocada caso um verbo exija a preposição A, ou um nome exija a preposição A, ou uma locução exija a preposição A. Então eu tenho que ter essas três circunstâncias, uma delas, tá? Uma preposição vai acontecer após um verbo, um nome ou fazendo parte de uma locução. Muito bem, esse é 50% da regra da crase, ou seja, a parte da preposição A. Aí, ao outro lado, o artigo A, o artigo A ocorre quando? Quando nós temos o quê? Um substantivo feminino definido. É claro que há exceções, isso vai ficar com uma outra aula. Aqui estamos falando da regra geral. Então, no geral, a crase ocorre mediante a presença de uma preposição A, pedida por uma dessas circunstâncias, tá? Mais a junção do artigo A pedido pelo substantivo feminino definido. Vamos ver exemplos concretos? Três exemplos explicando para você essa regra geral da crase. Primeiramente, a mais importante e mais cobrada nos vestibulares é a crase vinda de um verbo, a regência vinda de um verbo. O que é isso? Quem obedece, sempre obedece a alguém. Quem se refere, se refere a alguém. Quem assiste, assiste a algo. Ou seja, um verbo que pede preposição A, chamamos isso de regência verbal. E do outro lado, nós temos o quê? Um substantivo feminino definido. Aí, plim, dá a regra da crase, porque juntamos dois As. A preposição vinda do verbo, mais o substantivo feminino definido em seguida. Portanto, nós temos aqui a crase, que é um fenômeno duplo. A presença da preposição A e a presença do artigo definido feminino. Vejam que essa é uma crase vinda da sintaxe, tá? É uma exigência da frase. A mesma coisa acontece no exemplo de baixo. Só que agora, quem pede essa preposição não é mais um verbo. É um nome, é um substantivo, é o acesso. Quem acessa, acessa algo. Acessa a algo. O acesso a... Então, eu tenho a internet. Ou seja, eu tenho a mesma situação de cima. A presença de uma preposição exigida pelo termo anterior. No caso, agora o nome chamamos de regência nominal, certo? E do lado de lá, um substantivo feminino definido. Igualzinho o caso de cima. Estes dois casos, tá? São crases que vêm da análise sintática. E por isso, os vestibulares gostam demais desses dois casos. Nesses dois casos, tem uma dica muito legal. Presta atenção. Acho que você deve ter escutado essa dica. Ah, eu ouvi dizer que tem crase quando eu troco no masculino e tem ao. Verdade. Vem comigo, ó. Obedeço aos pais, por exemplo. Obedeço ao colégio. Ao chefe. Se tem ao no masculino, é porque no feminino tem crase. Acesso à internet, acesso ao hospital. Acesso ao colégio. Então, se no masculino, você troca por um substantivo masculino. E der ao, é que no feminino tem a crase. Essa regra é campeã para essas situações. Tá claro? Agora, existe uma terceira situação. Quando a crase vem de uma locução. Adverbial, adjetivo. O que é locução, professora? Pois é, locução é uma expressão que geralmente inicia com uma preposição. E tem como núcleo o quê? Um substantivo. Ora, ora. Se essa locução começar com preposição A. E se o substantivo que vier em seguida for feminino. Ponto. Nós temos a crase. Veja que essa crase não tem nada a ver com o verbo comprar. Que propositalmente é um verbo que eu coloquei aqui. Que não pede preposição A. Essa crase não tem nada a ver com análise sintática. Essas expressões, vou te dar uma má notícia. Você deve decorar. Saber de cabeça. São expressões do dia a dia. Como as pressas. A vista. A toa. A direita. A esquerda. Às vezes. E nós vamos falar mais delas. Nas regras especiais que veremos num outro videozinho. Mas aqui você entendeu as três circunstâncias da regra geral da crase. Para mandar mega bem no vestibular. Você pode aprofundar isso lá no canal. Com mais exemplos na teoria. E também convido você a assistir a continuidade. O vídeo de regras especiais de crase. E aí E aí E aí E aí